Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente recebe muito paciente lá na clínica, na clínica Moreira, com depressão. Embora seja uma clínica que trata de dependentes químicos, eles vêm com o que a gente chama de comorbidades. Então, chega muita gente depressiva lá, por conta do uso do álcool e tal. Nós lá orientamos o seguinte, buscar um autoconhecimento, buscar aquilo que teve de sucesso, para tentar trazer uma motivação. Isso, para poder sair. Como que foi esse processo para você, nesse caso? Quando você começou a terapia e tal, o que você foi buscar para te motivar a sair da depressão? Para mim foi muito difícil, porque todo motivo que eu tinha de orgulho, de passar naquele teste, um grande musical, era o lugar onde me levava para a tristeza. E você tinha que mexer naquilo. E eu tinha que ir lá. Então, só que chegou uma hora, eu não consegui dar conta. As pessoas me viam chorando na coxia, eu estava emagrecendo muito. Até que a pessoa que queria, a minha cabeça conseguiu a minha cabeça. E ok, fui mandada embora. A gente fraqueceu tanto, mas acabou saindo. É, fui mandada embora no último mês do espetáculo. Ah, você acabou saindo. É, o que foi maravilhoso para mim. Foi uma libertação. Foi. Ali eu comecei a não ter mais contato com aquelas pessoas. Saiu do ambiente tóxico. Isso. Saiu do ambiente pesado. Que eu não ia ter coragem de pedir demissão. Porque, ó, era uma coisa que era para ser um ápice na sua carreira. De repente, ali, foi uma questão de traição, de gente puxando o seu tapete. Então, foi um lugar completamente... Inviável de ir. E para uma pessoa sensível, isso é para avisar para vocês, o lugar tóxico realmente contamina a pessoa. É, igual amizade. Você tem que sair fora, né? É um relacionamento tóxico. E eu saí fora. Quando eu saí fora, eu não precisava mais voltar para aquele ambiente, onde eu tinha que sorrir sem querer sorrir. Eu tinha que cantar. Eu tinha que estar brilhante em cena. Eu não precisava mais. Mas, ali, parou o ambiente tóxico e eu comecei a me libertar de estar... Começou a surgir coisas boas. E aí, o remédio também, acho que fazendo efeito. Surgiu a oportunidade de eu ir fazer um cruzeiro, de trabalhar três meses no Caribe, cantando e dançando no navio. Eu não pensei duas vezes e fui. Deprimida mesmo. Fui chorando. A minha amiga me ligou e falou assim, você não sabe nem quanto você vai ganhar? Quanto tempo você vai ficar? Eu falei, só me tira daqui, pelo amor de Deus. Em vez de sofrer em Osasco, que é onde eu morava, eu fui sofrer no Caribe, meu bem. Bem melhor, né? Eu olhava aquele mar e falava assim, ai, estou depressiva. Azul, aquele mar, aquela areia branca. Eu falava, ai, vou chorar aqui mesmo. E eu ria com isso. Porque eu estava ainda triste. E você ficou com raiva dessas pessoas? Ou a sua tristeza era maior do que o seu jeito de raiva? Por muito tempo. Você pensou em vingança? Você ficou com ódio? Sim, mágoa. Mágoa? Mágoa é muito ruim. Mágoa. E mágoa, a gente tem que liberar o perdão mesmo. Porque o perdão, ele faz muito mal. Quando a gente não libera o perdão, a pessoa não está nem aí a que fez a merda para você, entendeu? A pessoa está vivendo, está na vida dela. Então, você fica carregando aquilo. Foi anos, assim, anos para eu me libertar de conseguir falar o nome de algumas pessoas que eu trabalhava. O meu ex também. Hoje, eu tenho o menor problema. Acho que quem perdeu foi ele e a vida que ele está lá. Foi engraçado que esses dias ele comentou no meu Instagram, assim. Você é atrevido? Depois de tudo que ele fez, ele comentou no Instagram. A gente tem amizade, amizade assim, coleguismo, vai. Eu não tenho esse negócio, não. Depois que eu liberei o perdão, eu liberei o perdão. Mas, namorado, você sabe quem é você que ela está falando aqui? Aí, vou até mandar para ele. Você que caiu lá no Chicago. Sabe? Feio o que você fez. Cafajeste. Canalha. Safado sem vergonha. Mas, olha, você brocha. Não, deixa eu aproveitar isso que você falou, Renata. Por quê? Porque tem muita gente que passa por situações parecidas ou até piores que atuam. E doeu muito, meu Deus do céu. E você falou a coisa do perdão. O perdão, é muito interessante isso. Porque a gente libera o perdão, mas é para que nós fiquemos em paz. Não é assim. Não, é um processo. Por isso que eu te perguntei como é que foi e tal. E isso que você falou é muito importante. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para sair da depressão, você precisa estar motivado. Como você falou, eu subi naquele navio chorando, mas eu fui. Foi a melhor fase da minha vida. Não valeu a pena, Renata? Para você ter uma ideia, no dia que eu tive o convite do navio, gente, olha só. Às vezes você tem que realmente se agarrar a Deus e ter fé. Isso aqui é um testemunho, tá? Às vezes não. Às vezes não, sempre. Sempre. Por favor. Olha, eu estava igual, sabe aquela novela? Quando você vê aquela cena de novela, quando o ator encosta na parede e vai chorando e vai escorregando na parede, bem dramático. Oh, my my self. Estamos apresentando e vai escorrendo na porta e vai chorando. Eu estava desse jeito pedindo, Senhor, me dê uma luz. Eu não quero mais ficar aqui. Porque eu estava num momento que eu tinha saído do trabalho e eu não conseguia ainda me ver livre da pessoa. X. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse ambiente, desse lugar. E aí pedi para Deus me dar uma luz. Tocou o meu telefone, era uma amiga minha. Como diria a Dany People, né? Sua vida pode mudar num telefone. Peça para Deus. Eu falei, Senhor, me dá uma luz. A luz foi. O telefone tocou nesse mesmo instante que eu estava chorando em casa, sozinha. Meus pais tinham ido viajar. E ela falou assim, olha, eu queria uma indicação para você. Você me indica uma bailarina, uma atriz e uma cantora para ir para o navio? Porque eu sei que você não vai. Você está casadíssima, morando junto. Com fulano. Ela não sabia. A gente ainda morava com caramba. Morava, morei. A gente tinha uma traição muito forte. É, muito ruim. E aí eu falei assim, você quer uma indicação de uma pessoa, essa indicação pode ser eu, mas você vai? Eu falei, quando tem que embarcar? Ela falou, em sete dias, que uma bailarina passou mal. Eu falei, eu estou indo, eu estou arrumando as minhas malas. Para o Caribe? Ela falou, para o Caribe. Gratidão a essa bailarina que passou mal, hein, gente. Gratidão a ela. Ah, gratidão. É. E aí... O universo moveu. O universo moveu. E aí ela falou assim, olha, Renata, é o tempo de fazer os exames e fazer a mala. Pega os seus biquínis, você vai para o Caribe, você vai ensaiar no navio. Você vai para Curaçao, daqui a oito dias, faz os exames e tal. Eu falei, ela falou, mas você não quer saber o valor, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, pelo amor de Deus, só me fala quando que eu embarco. E foi assim. E eu fui. Fui muito triste. Cheguei lá, perdida, no lugar... Ninguém, 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 ninguém. Zero bala todo mundo. Filipinos, australianos, canadenses, peruanos, espanhóis. Na miscelânea. Uma loucura. Fiquei dois dias em Curaçao, esperando o navio chegar. E aquilo sozinho, naquele lugar, eu falei, tem algum sentido isso, eu preciso entender. Nos dois primeiros meses foi muito difícil. Mas peraí, eu preciso entender. Foi a primeira vez que você se viu sozinha com você mesma, você tem aquele barulho em volta daquelas pessoas... E longe, né, do que eu não queria. Você precisava de você. Eu precisava de mim, entrar em contato comigo. Entendi. Porque eu sempre fui aquela pessoa que acha que para você ser feliz, você precisa do outro. E eu custei a entender que você pode sair sozinha, você pode ir para um cinema sozinho, você pode... Eu já fui agora para... Agora, há pouco tempo, eu fui para camarote de carnaval sozinha. E vinha gente... Ai, vamos ficar aqui junto. Ai, eu vou no banheiro e já volto. Porque eu queria ficar sozinha no camarote. Você queria curtir você, né? Eu queria me curtir. Você dá o direito de conversar com quem você tiver de vontade. Eu sou dona dos meus atos. Eu ia fugindo dos amigos. Eu encontrava os amigos e falava assim... Na época que eu ganhei o camarote, não, eu vou sozinha. Não vai com o acompanhante? Eu falei, não, eu quero ir sozinha. Gente, no carnaval. Então, eu me libertei de uma coisa que eu não conseguia. Aí, o navio... Para você ter uma ideia, eu fui para ficar três meses e eu não estava legal para voltar. A minha amiga falou assim, você quer esticar o contrato e fazer o Mar Báltico? Meu sonho. Eu fui. Você foi? Depois de oito meses no Mar Báltico, ela falou, você quer esticar e fazer o Mediterrâneo? Eu falei, eu fui. Voltei, graças a Deus, voltei curada. Bronzeada. Bronzeada. Bonita. Com culta. Com várias línguas. Com um monte de amigos para ficar na casa de todo mundo. Com dinheiro no bolso. É, porque eu juntei um dinheirinho e voltei feliz.